Essa batida me contagia Fico com vontade de ir pra avenida O carnaval chegou O carnaval chegou Essa batida me contagia Fico com vontade de ir pra avenida O carnaval chegou O carnaval chegou Onda que rola Onda que rola Espírito de preta Tão imeso no meu mar Inspiração Uma canção Doce ilusão Amor de verão E ter todo o brilho da lua E ter todo o brilho da lua Muito amor e prazer O barco dançando Pelas ondas Trazendo peixe pro jantar Deixo as preocupações Deixo as preocupações Olhando as ondas É o som do meu violão É o som do meu violão É o som do meu violão E ter todo o brilho da lua Música Brilho das estrelas Calor de verão Um sorriso à toa Quero mais te namorar Te namorar Te namorar Te namorar Quero mais te namorar Te namorar Te bombo Te bombo Te bombo Te adoro Te bombo 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 Te bombo